Pela primeira vez, o Museu Vivo da Memória Candanga está com agendamentos disponíveis para visitas guiadas com escolas públicas e particulares. Não conhece? Olha, vale a pena demais. O programa educativo Memória Candanga foi contemplado aí com o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, que conta com investimento do governo do Distrito Federal de aproximadamente 300 mil reais. As escolas interessadas devem fazer as solicitações e agendamentos. As instituições escolares e a rede pública contam com transporte gratuito até o museu. As vagas são limitadas para grupos de até 42 pessoas e são disponibilizados no máximo 4 ônibus por região administrativa. Está aí, ó, Museu da Memória Candanga, gente. Conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa grande capital da República, Brasília. Aqueles que construíram e ergueram esse sonho de JK e que hoje é a terceira maior cidade do Brasil, hein? Segundo o IBGE. Gente, Brasília está ficando gigantesca. Brasília é maravilhosa. Amo esse lugar, amo essa cidade. Obrigado, meu quadradinho. E, claro, você também, um DF em torno. Vale a pena conferir. Está de férias, está aí. Programa Pai Escola, com certeza, um grande passeio.